E a Cabo Verde, Interilhas, não está a vender passagens para crianças com idade inferior a 12 anos e isto tem provocado muitos constrangimentos e queixas dos clientes que viajam com crianças. A CV Interilhas refuta interesses comerciais para implementar esta medida e diz que é uma medida imposta por questões de segurança. Nesta época, os navios andam a respeito e nós temos um limite de segurança para as portas de crianças. E esse limite anda também, portanto, é uma questão de segurança, não podemos vender mais bilhetes, é essa a razão. Nós somos sensíveis à necessidade dos pais viajar com os seus filhos. Inclusive, não poderemos vender passagens de adultos se os seus adultos não puderem levar os seus filhos de viagem. Imagina um navio com 50% de crianças e 50% de adultos. Num caso de acidente, quem é que tomará a conta das crianças? Portanto, é uma questão que está perdida na lei e nós não podemos carregar mais que as pelas que são condições de segurança. Obrigada.